Música Bom pessoal, aqui é o Itamar Eu sou motofilmador Aqui de Poço de Carlos, Minas Gerais E venho aqui, to meio revoltado Tomei uma multa no Rodoanel No dia 10 do 3 às 15h45 No quilômetro 67 O limite de velocidade era 100 km por hora Eu estava a 116 km por hora E a minha revolta é porque o cara, sei lá O policial estava muito bem escondido O radar foi aquele radar de mão O Lasertec LTI 20x20 Truca E o que eu fiz? Pesquisei na internet e achei um vídeo Esse vídeo mostra como que ele funciona Então eu coloquei o vídeo aqui para vocês verem O policial no caso, ele está dentro de um carro Ele tem, ele pega uma distância muito grande Aí no caso, ele está fazendo disparo já Do veículo, para pegar a placa Depois eles fazem ampliação Mas por exemplo, a distância Que eu acho que foi o meu caso Ele pisca a placa O carro que está ultrapassando o limite de velocidade Ele pisca Então, aí no caso ele piscou Mostrou qual a velocidade que o carro estava Olha lá, piscou E aí quando ele espera o carro chegar perto Como é nesse caso aí Chegou perto, ele te dá um segundo clique Que é o que fotografa a placa do veículo Agora novamente, ó Ele piscou E deixa chegar perto para fotografar a placa do veículo Eu acredito que seja isso que tenha acontecido Eu fui a São Paulo resolver um problema E aí estava voltando para Poço de Caldas Estava vindo pelo Rodoanel No quilômetro 67 E... Pegou No dia eu não vi, cara Só vi quando chegou a multa Aí estava lá Eu estava gravando, né Estava gravando a viagem E justamente eu fui fazer a busca nesse trecho Que eu falei assim Bom, tem tantos minutos de filmagem E aí eu vi Mais ou menos a hora E consegui achar E aí agora eu vou mostrar aqui para vocês Como que eu consegui identificar Que foi exatamente nesse momento Vocês podem ver esse caminhão Que está se aproximando aí, ó Ele é um... Uma Scania É... Ele vai aparecer Vou mostrar para vocês agora Que ele aparece na foto do radar Olha lá Ele está lá no fundo É o último caminhão lá do fundo E é um... Me parece ser um Scania E aí vamos seguir agora a imagem Vocês vão ver que esse carro que aparece Se eu não me engano é um Voyage também Ele não aparece na imagem Porque ele está encoberto justamente Pelo caminhão e pela van Que vai aparecer aí agora Está aí a van Congela Essa van Uma van branca Né Vai aparecer também na foto Vou colocar a foto aqui para vocês Para vocês poderem ver Como que eu consegui identificar Exatamente o momento de ser fotografado pelo radar Está aí a van A van Estava próximo de mais dois caminhões Né Então aí depois é o próximo caminhão Justamente esse caminhão Caminhão baú Também aparece aqui na foto Está aí ele aí Um caminhão branco Né E... E vocês podem ver também Que o meu farol Minha lanterna está queimada Ainda bem que não me pararam Porque isso não era outro problema Apareceu o bitrem O bitrem também está na foto Eu vou mostrar para vocês Está aí o bitrem Então basicamente Foi esses quatro veículos Que apareceu na foto Né Para vocês terem certeza Que realmente é o bitrem Eu até foquei ali no No aerofólio Olha lá do caminhão Né Então está aí o aerofólio Vocês podem verificar Que esse aerofólio tem mesmo Realmente E cara Eu fiquei indignado E a primeira vez Minha primeira multa Cara E aí seguindo Esse carro Que está aí na frente Ele não aparece na foto Aí está o término Da mureta A mureta Acaba ali Depois é uma parte De grama Esse carro Também não aparece na foto Olha lá Está vendo a grama Né Não aparece Aquele Aquele outro carro Que parece que é um Ecosport Ele não aparece E aí seguindo Você pode verificar Olha lá Que ele não aparece Ele realmente não aparece Ele não aparece Então eu acho que esse É o provável momento Do disparo Aí foi disparado o radar Aí mais na frente Eu vou mostrar para vocês Pode observar no canto esquerdo Perto de um trator Tem um cara sentado Cara Provavelmente está em câmera lenta Eu estou reduzindo a velocidade Para vocês verem Vou dar uma ampliada aqui Vou chegar bem Bem próximo E vou congelar Olha lá Estou ampliando E congelei Esse cara Perto desse trator Atrás vocês podem ver Que tem um posto policial Não tem blitz Não tem nenhum policial Lá fora Eu fiquei tentando ver Aonde que é Que estava esse cara Com esse secador de cabelo Para me flagrar E eu realmente Eu não consegui ver Não consegui identificar É só aí que tem Provavelmente esse cara É um policial Aí seguindo o vídeo Na velocidade normal Vocês podem ver Do lado esquerdo Que está ali O cara O trator E o posto policial Então cara Eu fiquei Está certo Eu estou errado Não está certo Eu realmente Excedi o limite de velocidade Mas cara Não acho justo Entendeu Porque o cara Estava escondido Eu acho que isso Eu acho que isso É uma puta sacanagem Do cara estar escondido Mas está aí O registro É até bom Um alerta Para vocês passarem Pelo rodanel Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri